Aí pessoal, ó, esse penduradorzinho. Fica legal, né? Olha, galera, não consegui filmar o processo do Jefinho fazendo o portão, ó. Olha que obra de arte. Vamos fazer um negócio. Quantos animais você identifica nessa imagem? Você conhece o Jefinho já ou não? De vez em quando nós só oramos um pouco também. Aí, ó. O homem é um artesanato em pessoa. Um museu vivo. Mas daí, essa aqui você vai quebrando, vai soldando, fazendo o formato certinho. Essa aí eu não tinha forja, foi tudo na marreta. Eu gosto de ver uma forja, vermelhar o ferrador pra você bater. Mais fácil. Quanto tempo você falou que foi pra fazer esse portão? Seis dias. Você já fez pra vender assim, algum? Não. Só pro hobby mesmo. Vai que a galera pede aí, mas você não faz. Se for coisa pequena, dá pra fazer. Olha que lindo, cara. Não, e pintadinho destaca bem, né? Ah, sim. Que legal, cara. Olha isso. Pintou dos dois lados, ou é um lado só? Dos dois lados. Caramba. Que obra de arte. Muito legal. Olha. Isso aí é um burro, né? Aquilo é um cavalo. Viu, a burra maior e o do? Tem a viola de barros e a viola de ferro. Viola de barros e viola de ferro. Aí a violinha. Puta, que lindo. Podia ter colocado umas cordas de viola aqui mesmo, só pra fazer uma graça. Dá pra pôr ainda. Dá. Caramba. Mas e de sol assim, só o portão, você fez a árvore de Natal também, né? Eu fiz aquele outro também, né? Qual? Esse aqui, ó. É o segundo esse aqui. O outro é o menor. O outro ficou diferente também. Eu sou meio curioso, eu gosto de fazer umas coisas diferentes. Então, pessoal, você fez esses dois portões agora, mas você já mexeu com solda ou alguma coisa? Não. Só por esporte, fuçado. Comprei uma maquininha de solda e a curiosidade é aprender, vou fuçando. Agora eu tô aprendendo a soldar melhor. Caramba. No começo ficava aquelas boças de pombo. Esse foi o primeiro que eu fiz. Primeiro? Mas antes de fazer o portão, você tinha feito alguma solda na vida? Ah, só fiz uma soldinha pequena, que eu fiz um suportinho de suporte pra colocar chapéu. Ah, sim. Cabide pra pinhar o cabresto. Tudo com ferradura, né? Fiz um, tipo, um aminho com chapéus assim, mas é coisinha pequena. E árvore de Natal lá, né? E árvore de Natal. Esse aqui é diferente do clínico aqui. Aqui já é mais fininho. Olha que louco. Ele dá árvore de dois lados, né? Esse pra lá e pra cá. Aqui é uma interessante pra caramba, hein? Show de bola. Top. Top, top. Top. Agora nós vamos ferrar um copo, tranco e um cavalo ali. Pra nós seguir viagem. Assiste os outros vídeos aí. Eu vou deixar no card aí, ó. Do jefinho fazendo o mundo deitar. todo o processo que ele fez da rédea pra nós ali. Ele não perde não, que ficou legal pra caramba. Legal também. Fazer uns cabidinhos, sabe? Pra guardar, pendurar cabresto. Pode crer. Pô, depois do vídeo, o jefinho... Ele vai tirar uns seis meses agora só pra ficar fazendo rédea de tanta encomenda que teve. Puta merda. Esse portão aí já faz um ano que era pra ter feito pra tirar. Daí, muito serviço, vai enrolando, enrolando. Pode crer. Tirei essa semana, fiz... Terminei ele. Legal. Hoje é... Sábado? Uhum. Quarta-feira. Quarta-feira eu deixei pronto. Muito detalhinho, né? Só uma coisinha. Então, mas essas coisas assim, é foda mesmo, porque o pessoal olha e fala, ah, esse aí um dia tá pronto, né? Não, não. E outra, quase nem ferramenta, né? Sim, sim. Se fosse na forja, rapidinho você modelava a ferradura. O problema é limpar a ferradura. A ferradura é trabalhadinho se limpar ela, buraquinho... Injuntar muita ferrugem e tal. É. Mas tem uns produtos, eu passei um produto lá que... Quando tá enferrujado, daí você passa, ele sela a ferrugem e você já pinta. Legal. Show de bola. Encomendas. É um portãozinho desse aqui na faixa de R$1.500,00. Você encontra? R$1.200,00. Vou dependendo. Dependendo da encomenda. Como gosta do portão. Vai sair o cabide de árvore natal, depois eu mostro pra vocês. Valeu. Show. Show, papai. Oh, Brasil, brasileiro. Back there, back. Vai querer ferrar a ego? Ah, você vai ficar tarde.